O Inácio falou, é um microfone, isso é um cachorro, uma igreja. Cachorro também dá voto, o negócio que tem que trabalhar o café, já tem o voto. Será que é conhecido? Ih, meu filho, você vê, aonde eu fudei voto no café, não entendi, não deu mais voto, não. Antes foi só o café, deu cinco votos, dez votos. Então, eu vou anexar esse mesmo. É o mesmo objetivo, ó. Não sei nem votar, vou anexar e marcar a audiência. Viu? Ok, então vamos lá. Está aberto? Está a hora. Ok. Deixa eu dar a presença. Ok, estou esperando. Opa, tudo bem? Tá, eu vou dar um abraço. Só um minutinho. Eu vou dar um abraço. Obrigado. 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 Alô. A número regimental declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos ilustres deputados João Leite e Antônio Cásarantes que exigem presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de movimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Publicado no Diário Legislativo, ofício da Coordenação de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, publicado em 23 de 2018, em resposta ao requerimento 11220, que solicitou providências para agilizar a análise da incorporação solicitada pela Coloplástico do Brasil, do catéter com revestimento hidrofílico e puloterano para cateterismo intermitente em pacientes com retenção urinária devido à lesão medular. O ofício informa que a Coloplástico protocolou a demanda em 19 de 4 de 2018, na Conitec, que é o processo que encontra em análise da comissão, que deve ser concluído em prazo não superior a 180 dias, admitindo sua prorrogação por 90 dias, quando as circunstâncias exigirem que a Conitec tem grande quantidade de processo sendo analisados e que a demanda está dentro do prazo legal de análise. O ofício do senhor Paulo César Funge, chefe de gabinete do prefeito de contagem, publicado em 24 de 8 do Corrente, prestando informações relativas ao requerimento 11658, que solicita pedir informações sobre o processo de concessão de aposentadoria especial, protocolado pelo servidor público municipal, Agenor Brandão Barbosa. O senhor Paulo informa que o servidor conta com 54 anos de idade e 16 de contribuição do regime próprio, motivo pelo qual não faz uso a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 142 de 2013, pois não atende aos requisitos da idade mínima de 60 anos ou 25 de contribuição, com diagnóstico de deficiência grave definida em perícia médica. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnica legislativa, publicado em 1 de 9 de 18, prestando informações relativas aos requerimentos 10589 e 10590, todos de 2018, solicitando à secretária de Estado trabalho e pedido de providências para que seja assegurada a continuação do serviço de acolhimento oferecido pelas APAES na modalidade Casalar. O ofício informa que estão sendo empreendidas todas as ações necessárias para o processo de renovação das parcerias com as 25 APAES que ofertam serviço de acolhimento institucional em pessoas com deficiência advinda das unidades da antiga FEBEM. Salienta ainda que a modalidade de acolhimento para jovens e adultos com deficiência do programa Casa Lá, encontra-se regulamentada por meio de resolução conjunta. O ofício da Câmara Municipal de Ipatinga, publicado em 26 de 9 de 18, prestando informações relativas ao requerimento 11.375 de 2018, que solicita à Prefeitura de Ipatinga e à Câmara Municipal de Ipatinga pedir informações sobre as políticas de acessibilidade e inclusão social existentes no município para as pessoas com deficiência. O ofício informa tanto que o Poder Legislativo quanto o Executivo têm empenhado esforço para atender as demandas das pessoas com deficiência. Além disso, a Câmara encaminha as leis e decretos municipais que tratam o tema. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Neste momento, passamos a presidência ao deputado João Leite, para que possa submeter a apreciação dos requerimentos em pauta. Requerimento nº 11.445 de 2018, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações do Instituto São Rafael, pela formatura da primeira turma do curso técnico em massoterapia. Requerimento nº 11.462 de 2018, voto de congratulações com a Instituto São Rafael, pelos 92 anos de sua fundação e importante atuação do atendimento à pessoa com deficiência visual. Nº 11.463, voto de congratulações com a Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, pela realização dos Jogos Estudantis Paralímpicos de Tuiutaba. nº 11.470, voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a pai do município de São Tiago, pela comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, entre os dias 26 e 31 de agosto de 2018. todos os requerimentos de autoria do deputado Duarte Bechir. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Duarte Bechir. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a fazer o dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. A presidência informa o requerimento do deputado Isauro Calais, que tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater os impactos do Decreto 47.180, de 17, sobre os direitos da pessoa com deficiência em relação à isenção de ICMS e IPVA. Tendo em vista que já existe o Decreto de número 9.550, de 2017, que também trata do mesmo tema, ou seja, o Governo do Estado, em relação à decisão do CONFAS, o Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda, nós precisávamos de ter cinco votos para derrubar a decisão do CONFAS, que prorrogou de dois para três anos o período de retirar um carro novo com isenção do ICMS. Nós já temos esse requerimento aprovado, estaremos agendando a audiência respectiva, e estamos, neste momento, indicando a nossa assessoria, que faça ser incluído, junto ao mesmo requerimento 9.550, anexado, o requerimento 12.678, de autoria do Luiz Deputado Isauro Calais, e que nós façamos a audiência nos próximos 30 ou 40 dias, no máximo, para que os efeitos possam ser discutidos e a aplicação ser ainda introduzida no ano vindouro. Novamente, passamos à presidência ao esluto do deputado João Leite, para que possamos apresentar requerimento de nossa autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Sr. Presidente, deputado João Leite, Sr. Deputado Antônio Cairns Arantes, a Defensoria Pública dos Estados, a sua representação nacional, está criando um debate muito importante acerca do tema das pessoas com deficiência. O requerimento que nós fazemos no dia de hoje tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, que seja encaminhado à Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, ANADEP, em Brasília, Distrito Federal, pedir de providência para que a campanha nacional, em 2019, dessa entidade, contemple o tema das pessoas com deficiência. Este requerimento é muito importante para que nós possamos, em 2019, fazer valer a discussão desse tema que é muito necessário, deputado Antônio Cairns Arantes. Nós tivemos aí a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, há três anos atrás. A sua aplicação ainda é aquém da realidade, a fiscalização da sua aplicação. Temos ainda muitos itens a ser cobrados, e cada vez mais, uma entidade como, no caso, a ANADEP, puder trabalhar o tema da pessoa com deficiência, nós estaríamos fortalecendo essa política que carece muito de espaço no poder público, e que aqui na Assembleia, nos últimos três, e estamos finalizando agora em 2018, quatro anos, estamos tendo com muita alegria um ambiente próprio a essa discussão, e com muitas conquistas. Eu quero aqui enfatizar o nome do Dr. Luiz Renato Areias, defensor público. Ele milita na comarca de Betim, como um ilustre colaborador dos trabalhos dessa comissão, defensor, que ele é dos direitos da pessoa com deficiência, e tem contribuído muito em Minas Gerais, sendo reconhecido a nível nacional em todos os debates, palestras, simpósios, que o tema traz como foco os direitos da pessoa com deficiência. Eu quero registrar o meu agradecimento ao Dr. Luiz Renato Areias, pelo apoio que tem dado a nossa comissão, ao trabalho aqui desenvolvido, e dizer que a aprovação desse requerimento, deputado João Leite, significa muito para todos nós, para Minas Gerais e para o Brasil, o tema de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Duarte Bechir. Ok, agradeço a vossa excelência. E, antes de encerrar, tão somente eu queria, nesse momento, é a primeira oportunidade que faço, através da TV Assembleia, podendo aí comunicar com todas as minhas gerais. Primeiramente, parabenizar os deputados aqui presentes, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu não canso de dizer que conheço, como poucos, a trajetória do deputado Arantes. Também como nós, de origem de família muito humilde, moço que iniciou suas atividades no trabalho, na zona rural, na propriedade da família, com muita conquista, foi prefeito da pequena Jacuí, se especializou em dar apoio aos prefeitos, vereadores, e caminhando por toda Minas Gerais, na defesa da agricultura, da pecuária, e, mais uma vez, é contemplado com um novo mandato aqui na Assembleia. Tenho muito orgulho de fazer parte do rol de amigos do Arantes e poder, com ele, compartilhar aqui na Assembleia desse trabalho vitorioso dele. A mesma coisa, o deputado João Leite, que, diferentemente do Arantes, já é uma pessoa que é não só conhecida em Minas, mas em todo o Brasil, atleta do Clube Atlético Mineiro, encampou aquele famoso grupo dos atletas de Cristo, sempre foi no campo um exemplo, e hoje servo de Deus que é, e um dos deputados, que é, sem dúvida alguma, um dos mais presentes aqui na Assembleia, está aqui quase todos os dias, defendendo os interesses de toda Minas Gerais, não somente ligados ao esporte, de onde ele veio, mas é um destemido deputado que faz um trabalho maravilhoso, e eu queria parabenizar a vossa excelência, e, ao mesmo tempo, agradecer a toda Minas Gerais. Dizer que o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Assembleia, João e Arantes, na defesa do direito da pessoa com deficiência, nesses últimos anos, nos fez mais maduros, mais conscientes, e nos impôs uma forma de trabalhar, como anteriormente não havia acontecido comigo. Eu sei que a lacuna é muito necessária, uma atuação firme, mas tivemos aqui o apoio de toda a Casa, o apoio da Tecla Legislativa, dos funcionários da comissão, que produziram resultados expressivos, e onde a gente caminha por toda Minas Gerais, o reconhecimento desse trabalho tem sido muito forte e tem nos dado a alegria e o ânimo de voltar à Assembleia e continuar lidando. Nós não sabemos ainda porque a questão da comissão é decidida no colegiado de partidos, não é o deputado que escolhe, mas, novamente, eu renovo o meu ânimo e a disposição para enfrentar os próximos quatro anos, com as bênçãos de Deus e o nosso esforço em favor de Minas e dos mineiros. Indago aos deputados se alguma matéria a ser tratada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputados Antônio Carlos Arantes e João Leites, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Boa tarde. Muito bem. Muito bem, muito obrigado.